Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês Hoje eu vou ensinar uma forma fácil, simples de baixar e instalar o Inamp sem vírus ou malwares É muito fácil, antes de mais nada vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo aqui embaixo do vídeo, tá galera? O site é o www.ninete.com, tá? Esse site é muito bom, você consegue baixar vários programas dele um de cada vez ou de uma vez sem vírus ou malwares Bom, vamos baixar o reprodutor de mídias, o Inamp A gente vai em Mídia aqui, você entra aí no Ninete Aqui na descrição do vídeo tem o site Clica lá Você vem em Mídia Vem aqui, o Inamp, tá vendo? Aí você clica nele Vem aqui pra baixo Get your Ninete Ó, apareceu aqui, eu estou usando o navegador Google Chrome, tá galera? Apareceu aqui embaixo o instalador do Inamp pelo Ninete Pode acontecer também De você não ter o instalador do Ninete no seu computador ainda Porque você nunca usou, no caso, o Ninete Aí vai ter um botãozinho verde aqui Você clica nele e vai instalando Aqui você não precisa se preocupar Ele só vai baixar o programa que você quer baixar mesmo Então, pode clicar sem medo do que aparecer aí nesse site Que não tem risco, tá? De baixar a coisa que você não quer Ou vírus, essas coisas Vem aqui no Ninete o Inamp Tá preparando o setup Eu não sei se isso tá aparecendo no vídeo, tá? Mas vai aparecer pra você confirmar Você aperta sim Agora, ó, ele começa o download do Inamp E depois, ele já faz a instalação do Inamp também Tudo sozinho, tá? Você não precisa fazer mais nada a partir daqui Lembrando, depende do navegador que você estiver usando Pode aparecer aqui embaixo Pode aparecer um botão verde aqui Pode aparecer um executar aqui embaixo Tanto faz, tá? Deixa eu apertar aqui só pra aparecer pra vocês Já fez o download do Inamp Agora vai fazer a instalação dele Tudo sozinho, não estou fazendo mais nada Esse site é muito bom Sem risco nenhum pra você de vírus, etc E hoje em dia tá difícil Um lugar bom pra baixar programas na internet Sem vírus, sem malware, né? Juntos com o programa Vamos esperar um pouquinho A instalação é rápida também Não demora muito O download se viu Não demorou nem um minuto Esperar mais um pouquinho Se demorar muito, eu corto o vídeo e volto Quando estiver instalado Mas eu acho que não vai demorar não É rápido Olha aí, tá vendo? Foi um minuto pra baixar E um minuto pra instalar Prontinho Você baixou o Inamp, instalou ele Sem grandes segredos Lembrando mais uma vez Deixei o site do NINIT aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo do vídeo, tá galera? Só clicar lá Se gostaram do vídeo Por favor, dá um joinha Se quiserem se inscrever no meu canal São novos daqui Vai ser um prazer ter vocês como inscritos no meu canal Tô sempre fazendo vídeo para ajudar a galera Valeu! Muito obrigado E até mais! Nice.